Fala moçada, professor Glemsen aqui na estrada com os profs e hoje vamos para mais uma aulinha de física sobre movimento circular uniformemente variado. Vamos nessa! No movimento circular uniformemente variado, o que nós teremos? Bom, nós teremos que a velocidade varia. Você vai falar assim, professor, mas no movimento circular de maneira geral, a velocidade varia. Ela varia em direção e sentido. Sim, porque o movimento é circular. Então a cada ponto da trajetória, a velocidade está apontando para um lado diferente. Então ela varia em direção e sentido. Porém, no movimento circular uniformemente variado, a velocidade também vai variar em módulo. Nós também teremos uma variação do módulo da velocidade. Ou seja, além de ela variar a sua direção e o seu sentido, ela também vai variar o seu módulo. Só assim, professor, mas pera lá, quem que varia o módulo da velocidade? Não é a aceleração? É. É a aceleração que varia o módulo da velocidade. Então no movimento circular uniformemente variado, nós teremos aí alguns tipos de acelerações. Qual essas? Eu vou anotar aqui as acelerações que nós teremos nesse tipo de movimento. Então nós teremos uma aceleração chamada de aceleração tangencial, que nós já estudamos de maneira geral, aceleração tangencial, é a variação da velocidade pelo tempo. Nós teremos, assim como todo movimento circular, nós teremos uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Todo movimento circular, independente se é circular uniforme ou circular uniformemente variado, nós teremos aceleração centrípeta. Porém, no circular uniformemente variado, nós teremos uma aceleração chamada de aceleração angular. Estamos entendidos? Então basicamente nós temos esses três tipos de acelerações, a tangencial, a centrípeta e a aceleração angular. Você vai falar assim, professor, o que cada uma delas faz? Bom, vamos pôr partes aqui para que a gente possa entender, tá? Eu quero que você entenda que aceleração centrípeta, todo movimento circular tem. Então falou em movimento circular, movimento curvilíneo, fez uma curva, tem aceleração centrípeta. Então a primeira que eu vou colocar aqui, ó, é a nossa aceleração centrípeta. Ela é responsável pelo movimento ser circular. E esta aceleração centrípeta se dá de maneira que é a velocidade tangencial ao quadrado divididos pelo raio. Esta é a nossa aceleração centrípeta. O que eu falo para vocês? Quando você vai fazer isso daqui, você não pode esquecer que o seu raio vai estar em metros e a sua velocidade em metros por segundo. Aí você tem a sua aceleração em, como toda a aceleração centrípeta ou tangencial, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então a aceleração centrípeta, já diz o nome, ela aponta para o centro da trajetória. Você vai falar, professor, trajetória circular? É. Aí não esqueça, tá com alguma dúvida lá. Em movimento circular, de maneira geral, volta lá no vídeo e dá uma olhadinha lá na aula movimento circular uniforme, tá? Lá tem toda a explicação do movimento circular uniforme, que é mais simples, que tem os períodos, as frequências, como que calcula esta velocidade, como que calcula a velocidade angular e assim por diante. Aí você vem e assiste a aula de movimento circular uniforme e variado. Estamos entendidos? Pois bem, nós temos aceleração centrípeta, que é ver o quadrado dividido pelo raio. Ela é responsável pelo movimento ser circular, porque ela aponta para o centro. Ela que faz com que o objeto faça a curva devido à força resultante centrípeta. Beleza? A aceleração tangencial, nós já sabemos quem é a aceleração tangencial. Quando eu coloco a respeito da aceleração tangencial ou linear ou escalar, é a aceleração que nós estudamos lá no movimento uniformemente variado. Lá no movimento uniformemente variado, lá no MRUV, por exemplo, nós já estudamos essa aceleração. Inclusive nós já calculamos essa aceleração. A aceleração tangencial é, refere-se à variação da velocidade em função da variação do tempo. Nós já fizemos isso, né? Inclusive eu falei para vocês, você vai tomar um pouquinho de cuidado. A aceleração tangencial em metros por segundo e o tempo em segundos, consequentemente, a sua aceleração, como também nós já vimos, em metros por segundo ao quadrado. Então eu quero que você entenda que a aceleração centrípeta, digamos assim, ela está associada com a mudança na direção do vetor velocidade. Correto? Porque é ela que faz com que ela não, né? A força centrípeta. Mas tudo bem, por enquanto sim. É a aceleração centrípeta que está associada com a mudança na trajetória. Correto? Já a aceleração tangencial, ela é responsável pela mudança no módulo da velocidade. Então a velocidade vai estar ou aumentando, ou a velocidade vai estar diminuindo. Isso devido à aceleração tangencial ou aceleração escalar. Mas também nós temos agora uma aceleração, dita de aceleração angular. E olha só, moçada, nós vamos usar basicamente o mesmo princípio, porque a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. A aceleração angular, ela vai ser o quê? A variação da velocidade. Até eu vou mudar aqui, ó, pra não confundir. Eu vou colocar, tirar esse Azinho aqui, ó, e vou colocar a aceleração angular pela letra gama, tá? Pra você diferenciar aí. Então a aceleração angular será a variação da velocidade, porém a variação da velocidade angular em função do tempo. Então, agora, a aceleração, na verdade, ela continua sendo a variação da velocidade pelo tempo. Porém, a aceleração angular será a variação da velocidade angular em função do tempo. Aí que eu falei pra vocês. Lembrando que a velocidade angular nós vimos lá naquela aula anterior. Se você tem alguma dúvida, vai lá na aula de movimento circular uniforme, na estrada, com alguns por outros, e vê essa aulinha que você calcula a velocidade angular. Você fala assim, professor, vai ser em metros por segundo? Não, né? Agora não vai ser em metros por segundo. Por quê? Porque a da usada angular, ela não é metros por segundo, né? Ela é radianos por segundo. Então a sua aceleração angular será em radianos por segundo ao quadrado. Então agora, moçada, nós teremos uma aceleração a mais. A aceleração angular, que vai fazer com que o objeto, ele não tenha mais um movimento periódico. No movimento circular uniforme e variado, não é um movimento periódico. Periódicos são períodos mesmo, né? O mesmo tempo. Ou seja, uma volta em um segundo, duas voltas em dois segundos. Aqui não. Ele vai começar a girar e ele pode começar a acelerar. Ou seja, o tempo pra dar uma volta pode ir diminuindo. Ou ele pode estar acelerado e pode ir diminuindo com o passar do tempo. Correto? E quem vai fazer com que essa velocidade angular aumente ou diminua chama-se aceleração angular, que é a variação da velocidade angular em função do tempo, que nós vamos deixar em radianos por segundo ao quadrado. Estamos entendidos a situação? Bacana? Agora aqui nessa aula eu vou relembrar uma coisinha bem importante pra vocês que nós vimos na aula anterior. Você vai falar, qual é, professor? Essa aqui, ó. Você não pode esquecer que a velocidade tangencial é dada pela velocidade angular vezes o raio da trajetória. Isso, moçada, é uma informação extremamente importante, tá? Que você usa aí em muitos exercícios. Então você não vai esquecer. A velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio da sua trajetória. Beleza? Com essa relação nós vamos analisar também a respeito da aceleração tangencial. A aceleração tangencial será a aceleração angular vezes o raio da trajetória. O que diferencia, moçada, uma grandeza angular de uma grandeza linear será o raio da sua trajetória. Então se eu tiver aceleração tangencial, aceleração escalar ou aceleração linear e eu quiser aceleração angular, é só você ter o raio e fazer a pontinha. E vice-versa. Essa aceleração tangencial e aceleração angular. A diferença está no raio. Toma bastante cuidado. Não esquecer essa relação. Você vai utilizar aí nos exercícios muito essas relações aqui. Então preste atenção quanto a isso. Belezinha? Você vai falar assim, professor? Professor, mas pera lá, e supomos que eu não tenha aceleração angular? Tem como eu encontrar? Tem. Claro que tem. Fazendo outras relações que logicamente com outras equações eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Porque você lembra também que quando você tem um arco de uma circunferência, ah, professor, eu não lembro disso daí, medidas de arco, são coisas de matemática, professor, é muito difícil. Então eu vou dar uma dica pra você. Sabe qual dica eu vou dar? Você vai lá na playlist de matemática, no nosso canal, na estrada com os profs, e assiste a aula do professor. Ei, sim, uma bela de uma aula falando de medida de arcos, tá? Extremamente importante pra que você possa entender movimento circular. Movimento circular é basicamente matemática, tá ok? Então o arco de uma circunferência é dado pelo... Se eu quero medir um arco de uma circunferência, você pega o ângulo teta em radianos e multiplica pelo raio. Então percebeu? O linear, velocidade linear, é velocidade angular vezes o raio. A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. O arco de uma circunferência, o comprimento dela, é o ângulo teta em radianos vezes o raio. Estamos entendidos da situação? Então o teta refere-se ao ângulo. E este ângulo, lógico, nós utilizamos em radianos. Belezinha? Então, como nós estamos falando de movimento uniformemente variado, nós sabemos as equações do movimento uniformemente variado. Lembra? Nós temos a equação da posição S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Nós temos a equação da velocidade que é V igual a V0 mais AT. E nós temos a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Nós temos essas três equações, concorda comigo? Lembra das equaçõezinhas do movimento uniformemente variado? Pois então, nós vamos continuar usando essas mesmas três equações. Só que agora, em vez de nós termos uma posição linear, nós teremos uma posição angular. Ou seja, em vez de eu calcular os metros que um corpo percorreu, eu vou calcular o ângulo que ele percorreu quando ele faz uma curva. Consequentemente, mas como que eu vou fazer isso, professor? Não é bem fácil. Eu sei que, se eu quiser o ângulo θ em radianos, é só você passar esse TR dividindo. Então, basicamente, vai ficar isso daqui, ó. Se eu dividir todos esses termos por R, eu tenho situações em função do angular. Então, nós teremos isto aqui, ó. Em vez de ter posição final, eu vou ter o ângulo θ final igual o ângulo θ inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo mais a aceleração angular vezes T ao quadrado sobre 2. Eu vou continuar tendo V igual a V0 mais a T, mas eu vou ter velocidade angular final, velocidade angular inicial, aceleração angular e tempo. Continua sendo a mesma coisa, só que, em vez de ser linear, passa a ser angular. Velocidade angular ao quadrado, velocidade angular inicial, mais 2, aceleração, ΔS vai ser o Δθ. Então, agora... Ah, professor, achei que não ia mais usar. Lá vai, por isso que se você também olhar a aula lá no movimento uniforme e variado, caso você não lembrasse de alguma dessa, volta também lá na playlist aqui de matemática, de física, quer dizer, né? E olha a aula sobre movimento retilíneo uniforme e variado, você vai lembrar das equações. Simplesmente estou usando a mesma coisa, porém em função de ângulo. Então, pense um objeto girando. A partir do momento que esse objeto começa a girar, assim como você já viu lá no círculo trigonométrico, ele começa a percorrer um ângulo, né? 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus e assim por diante. Só que se usa em π radianos, né? Começa do zero aqui, vai lá no 90 graus π sobre 2, vai aqui no π, vai no 3π sobre 2 e assim por diante. Correto? Aqui vai ser o ângulo final, onde saiu, onde ele vai chegar, o ângulo inicial, a velocidade angular e a aceleração angular que eu já mostrei para vocês. Mesma coisa, velocidade angular final, porque lembre-se, ele pode começar a girar devagar e depois ele vai aumentando a sua velocidade angular. Então, ele vai ter uma velocidade angular inicial e uma velocidade angular final. Lembrando que, só fazendo um asterisco aqui que eu vou colocar em preto para vocês, lembrando que a velocidade angular é dada por 2πf, né? Lembre-se lá, por isso que eu falei, bem importante você lembrar a nossa primeira aula que nós tivemos sobre movimento circular uniforme, né? Daí, quando a gente estuda o movimento circular uniforme, isso daqui começa a fazer um pouco mais de sentido. Eu acho que daí torna-se aí um pouquinho mais fácil para que a gente possa entender. Estamos entendidos a situação? E vou falar para vocês, usamos bastante parte matemática, principalmente com o comprimento de circunferência, o arco de uma circunferência, ângulos em radianos e assim por diante. Fui claro no que eu falei para vocês? Bacana? Show de bola? Então, tenho uma ideia. Vamos fazer alguns exercícios aí para ver se dá certo? Vamos que vamos? Então, bora lá. Vamos fazer um exercício aí. Vai! Número 1. Um motorzinho de dentista gira com uma frequência de 2.000 Hz até a broca de raio 2 mm encostar no dente do paciente quando, após 1,5 segundos, passa a ter frequência de 500 Hz. Determine o módulo da aceleração escalar média neste intervalo de tempo. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos uma frequência inicial de 2.000 Hz. A máquina do dentista gira bem rápido. E ele vai pegar essa broquinha e vai encostar no dente do paciente. Quando encostar no dente do paciente, a frequência passa para 500 Hz. Ou seja, diminui a frequência no tempo do segundo e meio. E ele falou para nós que o raio da broquinha do dentista lá vale 2 mm, que eu já vou passar para metros, divide por 1.000. 2 e 10 menos 3 metros. Ele quer aceleração tangencial. Foca na pergunta. Bom, primeiro, eu sei que a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio. O raio eu já tenho. Mas e a aceleração angular? Bom, não podemos esquecer que a aceleração angular é a variação da velocidade angular divididos pelo tempo. Consequentemente, nós vamos ter que descobrir a variação da velocidade angular. Então, vamos lembrar que velocidade angular é dado por 2π vezes a frequência. Professor, mas nós temos duas frequências. Isso, uma inicial e uma final. E a pergunta do teu exercício é a aceleração tangencial. Ele pede ainda em módulo. Tem uma exploração média nesse intervalo de tempo. O módulo da aceleração. Consequentemente, o que nós vamos fazer? Primeiro, calcular a velocidade angular inicial. No início, 2π vezes a frequência, que vai dar 4.000 Hz. a velocidade angular inicial equivale a 4.000 π radianos por segundo. Essa é a minha aceleração angular inicial. E vou fazer a mesma coisa para achar a aceleração angular final. 2π vezes a frequência. Logo, a minha velocidade angular final será 2π. A frequência final, 500 Hz. Logo, a minha velocidade angular final equivale a 1.000 π radianos por segundo. Consequentemente, eu acabei de encontrar a velocidade angular final e a inicial. Então, eu vou voltar agora e vou calcular a aceleração angular. Ou seja, quanto que variou a velocidade? Tome cuidado. Foi de 4.000 para 1.000. Ou seja, a variação é final menos inicial. Final menos inicial. 1.000 π menos 4.000 π menos 3.000 π radianos. Em quanto tempo? Em 1 segundo e meio. Logo, a minha velocidade angular, 3.000 divididos por 1,5, vai dar menos 2.000. Menos 2.000 π radianos por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração angular. Deu negativa? Deu, porque a velocidade fez o quê? diminuiu a velocidade. E agora, simplesmente, nós vamos calcular aqui por final a aceleração tangencial que ele pede no seu exercício, que será a aceleração angular, só que agora eu vou usar em módulo, porque ele pede em módulo no seu exercício. Vai ser os 2.000 π vezes o raio, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Encontrei a minha aceleração tangencial. Olha só. 2 vezes 2.000 vai ficar 4.000 π vezes 10 a menos 3. Logo, a minha aceleração tangencial, vou cortar esses 3 com 10 a menos 3, fica 4π metros por segundo ao quadrado. Aí você vê como está na sua resposta, se o exercício pede para você substituir por 3.14 ou não. Estamos entendidos? Então, a primeira coisa que eu fiz, retirei os dados do exercício, analisei as unidades e simplesmente lembrei da definição da aceleração tangencial, que é a aceleração angular vezes o raio, para que depois eu pudesse achar a aceleração angular. Foi claro no que eu falei para vocês? Bacaninha o exercício, não é, moçada? Vamos fazer mais um? Vamos para o próximo. Vai lá. O gráfico a seguir representa a velocidade angular em função do tempo de uma polia que gira ao redor de um eixo. Com base nas informações contidas no gráfico, determine a aceleração angular dessa polia e a quantidade de volta, que lhe dá no intervalo de tempo entre 0 e 40 segundos. Então, você tem esta situação. Ele forneceu um gráfico para você. Primeira coisa, é um gráfico da velocidade angular, aqui ficou no cantinho, velocidade angular em função do tempo. Ok? E ele pediu, vai de 0 até 80, na velocidade angular, 80π, e de 0 até 40 segundos para o tempo. Ele pediu, qual é a aceleração angular? Bem tranquilo, assim como nós acabamos de ver na aula. A aceleração angular refere-se à variação da velocidade angular em função do tempo, e aí fechou o pacote, porque a velocidade foi do 0 até 80π. Então, a velocidade angular variou 80π radianos por segundo. Em quanto tempo? De 0 até 40, consequentemente, em 40 segundos, e a minha aceleração angular, eu posso cortar os zeros aqui, 8 por 4, 2π radianos por segundo ao quadrado, está aí a primeira resposta, 2π radianos por segundo ao quadrado, esta é a aceleração angular. E o que mais ele pede, professor? Ah, ele pede também o número de voltas. Fala, professor. Eu não sei calcular o número de voltas. Moçada, uma situação bem importante que eu quero que vocês lembrem, lembrem-se, é um gráfico da velocidade em função do tempo. Independente se é velocidade angular ou se é uma velocidade tangencial. Ou seja, eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Aí você vai lembrar, opa, professor, eu já assisti a aula de movimento uniforme, variado e principalmente em que a aula de gráficos, que está aqui na playlist de física, tá? Qualquer coisa, volto dar uma olhadinha. A área do gráfico V por T fornece para nós o espaço percorrido. E nesse caso, refere-se a um espaço angular. Então, se eu fizer a área deste gráfico, eu vou descobrir o Δθ, ou seja, em vez de descobrir o ΔS, como a velocidade linear, eu vou descobrir o Δθ, ou seja, a variação do ângulo. Gráfico da velocidade linear pelo tempo, a área você consegue descobrir a distância. Gráfico da velocidade angular pelo tempo, a área você descobre a distância angular. Então, esta distância angular é a área. Vamos fazer a área, é um triângulo. O triângulo é base vezes a altura divididos por 2, base vezes a altura 80π, tudo isso divididos por 2, logo, a variação do meu ângulo θ vai ser quanto? Vamos fazer esta continha aqui, eu vou dividir o 40, 80 por 2, vai ficar 40, 40 vezes 40, 1.600 pi radianos. Fala, tá, professor? Beleza, mas quantas voltas são? Ele quer o número de voltas? Ah, daí lá naquela aulinha de arcos, lá de matemática do professor Rey, não esqueça, faz uma rede linha de 3, você sabe que uma volta equivalem a 2 pi radianos, uma volta equivale a 2 pi radianos, quantos pi radianos nós temos? 1.600 pi radianos, isso vai me fornecer x voltas, simplesmente vou multiplicar em x, nós temos que 2 pi vezes x igual a 1.600 pi, logo, o meu x vai ser 1.600 pi divididos por 2 pi, logo, corta os pi, e nós encontramos aqui 1.600 divididos por 2, nós temos 800 voltas, uma situação aí mais matemática efetivamente do que qualquer outra coisa. Estamos entendidos quanto a esse exercício? Bacana? Então é isso aí, moçada, espero que vocês tenham entendido essa aula, vamos estudar mais a situação do governo circular que é bem importante e antes de você fechar esse vídeo, não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like no vídeo aí para ajudar a gente e também siga a gente no Instagram, qual Instagram, professor? Aquele Instagram na estrada com os profs, moçada, uma boa semana, bom estudo para vocês e nos vemos, digam tchau para mim, tchau!